Olá, meu nome é Kátia Curti, tenho 51 anos e aos 49 anos, após ter realizado uma maratona, fui diagnosticada com câncer de mama metastácido. Falar sobre prevenção é uma coisa muito importante, até porque o câncer deixou de ser a doença do idoso, da pessoa que não se alimenta direito, que não faz atividade física. Por exemplo, eu, que fui uma maratonista totalmente focada no esporte, totalmente focada em alimentação. Depois de ter realizado uma maratona, que é um esforço físico bastante grande, foram 5 horas e meia correndo, sem parar. Comecei a sentir algumas dores logo após a maratona na costela, na costela direita. Eu pensei que era por conta do exercício, afinal eu tinha feito um esforço, um treinamento de 9 meses, um esforço bastante grande. E também resolvi fazer uma maratona com quase 50 anos de idade. E quando eu voltei, que essa maratona foi fora, procurei um médico e comecei a fazer exames. E nos exames foi detectado que eu estava com a costela quebrada. Só que eu não tinha feito nada para quebrar essa costela. Mesmo o esforço, com a costela quebrar, você tem que cair, né? Alguma coisa assim. E começamos a investigar, aí descobrimos que eu estava com câncer bilateral, né? Nas duas mamas, e a costela havia sido quebrada, porque eu já estava com metástase óssea. A minha fé, que é inabalável. Eu sou uma pessoa muito, de muita fé. E isso eu acho que foi primordial. A minha família, os meus amigos, eu tive muito apoio. E eu fui, e eu abri as portas. Eu joguei nas minhas mídias o que estava acontecendo comigo. Eu não me fechei, muito pelo contrário. Eu me abri. Eu coloquei umas luvas de boxe, que até hoje é a foto das minhas mídias. E eu tirei uma foto com as minhas luvas de boxe. E contei o que estava acontecendo comigo. E pedi apoio, pedi curtida, pedi oração. E veio. Veio de tudo quanto é canto. Veio de gente que eu não conhecia. Veio de gente próxima. Então, muitas vezes eu vejo que tem pessoas que têm esse diagnóstico e têm vergonha de falar. Não quer que ninguém saiba. E eu acho que isso é um erro muito grande. Porque o que a gente recebe de energia positiva, de oração, isso fortalece muito a gente. Então, eu me apeguei nisso para levantar. Eu tinha duas opções. Eu me tornava vítima e eu me tornava forte. Eu me tornei forte. Por melhor que você foi, seja antes do diagnóstico, você parece que vem um negócio, você encara o mundo de forma diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito alegre. E hoje eu vejo que eu sou mais. Você tem vontade de abraçar o mundo. Porque se você tem saúde, você tem tudo. O resto, não tem dinheiro. Perdi o emprego. Meu marido me largou. Meu filho está fumando droga. Conha, droga, tudo isso você vai resolver. Agora, se você não tem saúde, aí você não tem como resolver isso. Porque te desequilibra. Por mais, eu tenho medo. Perdi o emprego. Perdi o emprego. Vai meے. Perdi o emprego. Perdi o emprego. Páio, olha.